Fala, galerinha! Beleza? Aqui é quem fala! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal! E galera, no vídeo de hoje temos uma novidade incrível! Eu já tô no clima de Natal com a minha casa natalina aqui, mas falta eu colocar uma roupa de Natal, né galera? Vocês podem ver, já tem gente com roupa de Natal por aí, eu tinha visto, ó, ó, uma casa aqui já que tá com a decoração de Natal, ó, a garotinha aqui... É, não, essa garotinha aqui tá com roupa de alho e esse aqui é o Petor Toys! Vamos ver se a gente acha alguém aqui com roupa de Natal, que eu tinha visto um garotinho aqui que ele tava com roupa de Natal, mano! Mas enfim, se a galera não tá, a gente já vai entrar no clima, porque Natal tá chegando, galera! Na época do ano, galera, vai sair vídeo da atualização de Natal pra vocês em breve aqui no canal, então se inscreve, ativa o sininho, Porque eu já tô com o meu gol de Natal 2020, muito top, topzera do Natal que nós participamos, foi muito legal e incrível! E agora, mano, a gente tem uma novidade de Natal que eu, sinceramente, não esperava, mas sim, galera! A nova armadura de Natal vai chegar no PKXD! Isso é 99% de certeza, porque nós temos informações diretamente vindas da Gossip Girl, a fofoqueira do PKXD! E eu vou mostrar pra vocês agora e vou mostrar pra vocês também um conceito de como deve ser essa nova armadura, de como é que vai ser... Essa nova armadura de Natal do PKXD! Então explode o like aí, beleza? E vamos nessa, mano! Vamos lá, porque eu tenho que explicar alguma coisa pra vocês! Ah, antes, deixa eu te falar uma coisa, um aviso pra vocês! Me segue no Instagram, que aparece aqui embaixo, o Kira Vinícius, porque eu vou divulgar lá pra vocês um código que vai te dar vários prêmios dentro do PKXD! E cinco pessoas vão ganhar esses códigos, beleza? Eu vou estar divulgando esses códigos na próxima semana, no início da próxima semana, beleza? Então me sigam lá bastante pra você ter chance de receber que eu vou postar nos meus stories, tá? Tem que me seguir e ficar de olho lá nos stories que eu vou postar esses códigos, ou talvez no feed, eu vou ver! Mas é um código que cinco pessoas vão poder usar, então me segue pra não perder a chance de ganhar gemas, moedas e itens aqui no PKXD com esse código de creator que eu recebi pra entregar pra vocês, fechou? Então vamos lá para o relatório da Gossip Girl! Vamos entrar aqui, abrir o nosso celular, porque é o seguinte, abre o celular no PKXD e na vida real! Olha só o que ela nos disse, galera! Nova armadura, esse é o título do e-mail! Quando ela faz um título de e-mail de nova armadura, cara, pronto! 97% de chance de ser uma nova armadura, olha só o que ela disse Ahn... Olá Kira! Hoje eu estava tomando meu café da manhã, quando olhei pela janela da casa e vi um pontinho vermelho no céu Galera, eu vou mostrar pra vocês a armadura, se liguem só não, pula o vídeo Achei que pudesse ser uma nova estrela, mas daí percebi que o pontinho estava se movendo Ahn... Daí ela disse... Seria um pássaro? Seria um avião? Ou talvez um trenó? Claro né galera, que a gente já pode pensar que é um trenó, porque a gente está chegando na época do Natal Então assim como a gente, a Gossip Girl achou que poderia ser um trenó Ahn... E aí é o que ela disse... Mas quando prestei atenção, percebi que era o Viajante Pra quem não se lembra, o Viajante é aquele personagem da Gravidade Zero do PKXD, né? Vivendo em Gravidade Zero, quando ele veio pro PKXD pra estabilizar a gravidade do nosso universo É aquele Viajante que tem o Zeppelin Então, olha só... Ahn... Ela percebeu que era o Viajante e ela disse o seguinte Que ele não estava no seu Zeppelin Mas usando algo que parecia com uma armadura com propulsores Será mesmo? Eu acendei pra ele para tentar ver a armadura de perto Mas acho que ele não me viu Porque continuou voando Quero muito ver essa armadura Como você acha que ela é? Então galera, ela já deu a entender que nós temos uma nova armadura no universo Né? Isso é 100% de certeza Agora nos resta saber como ela é E é isso que eu vou fazer com vocês aqui hoje Que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje Só que é o seguinte Pra quem não sabe o que são propulsores, galera Na armadura do robozão, por exemplo, né? Que é essa armadura aqui, ó Ela tem propulsores Ela é uma armadura que tem propulsores Quer ver? Deixa eu colocar ela aqui Nossa, agora que eu peguei os pijamas do PKXD Os Creators Tá bem mais difícil de encontrar os itens de armadura que a gente precisa Mas, pessoal, basicamente Propulsores são nada mais, nada menos do que as mochilas a jato, né? Que fazem a gente poder voar aqui no PKXD, ó Então é um poder de voo Eu acredito que essa armadura Ela vai ter um poder de voo Mas vai ser um poder de voo mais forte Por que mais forte do que esse, galera? Por que? A Gospiro viu ele voando no céu longe, né? Com essa armadura aqui a gente não consegue voar no céu, olha só A gente consegue voar reto A gente não sobe, a gente só vai reto voando com ela Não é o caso, por exemplo Da vassoura Quando a gente tá de vassoura A gente consegue, ó, voar pra cima e cair Então eu acredito, galera Que essa armadura de Natal A armadura do Papai Noel Vai ser uma armadura com um poder parecido com os da vassoura Você vai conseguir voar pra cima Mais ou menos nessa altura aqui E, claro, quando você tomar o super pulo Daí sim você vai ter mais impulso ainda Pra subir mais alto ainda, beleza? Então o poder A minha teoria é que seja um poder parecido Com a vassoura de Halloween, beleza? Mas agora coloca na teleeditor A armadura de Papai Noel Do PKXD de Natal É essa armadura que vocês estão vendo aí Essa armadura, galera Eu peguei lá no canal da Angel Angel777, o canal dela Um canal muito legal de PKXD Passem lá, se inscrevam no canal dela Que é muito top de verdade, galera Um beijo pra você, Angel Muito obrigado por nos ceder Essa imagem de armadura Que, com certeza A máquina de teorias aprova Com uma armadura muito provável De chegar no PKXD Até porque ela disse que era vermelha E quando a gente diz De falar em vermelho no Natal A gente logo pensa no Papai Noel E essa armadura tem muito a cara De ser uma armadura Que o Papai Noel usaria Dentro do PKXD, né? Aí você pode se perguntar Kirinha, mas por que o Papai Noel Iria ter uma armadura no PKXD? Galera, isso é muito simples O Papai Noel, ele precisa se locomover Muito rápido Pra conseguir entregar os presentes de Natal Para todas as crianças E aí, outra coisa Quem se lembra no Natal 2020 Quando lançaram a casa do Papai Noel E bem na frente dela Onde ela estava em exposição Ela estava em exposição Se eu não me engano Era bem aqui, ó Aqui nesse morro aqui, né? Ela estava em exposição E bem na frente Tinha o trenó do Papai Noel Que infelizmente Estava quebrado, né? E os duendes Estavam tentando consertar Então, muito provavelmente No Natal passado O trenó do Papai Noel Quebrou E pra não ter mais dor de cabeça O Papai Noel disse assim É, eu não vou mais consertar esse trenó Não quero mais saber de trenó Agora eu vou entrar na onda do PKXD E ter a minha própria armadura Que voa Pra entregar os presentes Muito rápido E eu acredito que é realmente isso Que aconteceu, galera Então a minha teoria está formada A armadura de Natal do Papai Noel Voa igual vassoura E ele usa ela Porque o trenó dele quebrou Eu quero saber a sua teoria agora Comenta aqui embaixo a sua teoria No final do vídeo Que eu vou dar coração Pra todo mundo comentar Se você comentar uma teoria Eu vou dar coração No seu comentário E é isso aí, galera Estamos todos ansiosos No canal pro Natal Amanhã tem um vídeo especial Sobre o Natal Amanhã ou depois de amanhã, tá? Um vídeo especial Sobre essa atualização de Natal de 2021 Que tá chegando aí Falta pouco pra ela chegar Então é isso aí, beleza, galera? Não se esquece do like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E... Falou Tchau 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 Tchau